Daniel capítulo 6, versículo 3 e versículo 4 Então o mesmo Daniel se distinguiu de todos os príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino mas não podiam achar ocasião alguma, culpa porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa Coisa incrível aqui a respeito da vida de Daniel Na verdade, Daniel diz o texto que ele possuía um espírito excelente Ele se destaca por suas qualidades Um camarada íntegro, bondoso, amoroso que atrai as pessoas por suas qualidades equilibrado emocionalmente Quem não quer estar perto de gente assim? Como é que você é? As suas qualidades superam seus defeitos? Aqui é que tá, porque eu também tenho defeitos A questão é se suas qualidades superam seus defeitos Ele tinha um nível superior Ele se destacava porque ele possuía um espírito excelente Seu caráter, seu jeito de ser, suas qualidades, suas práticas E muito superavam seus defeitos Então aqui tá o primeiro Ele possuía um espírito excelente E o outro diz que ele era fiel Fiel a Deus e fiel aos homens A definição da palavra fiel é Aquele que cumpre aquilo a que se obriga Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga Diz o texto que não se achava nele nem vício, nem culpa No desempenhar da sua tarefa Ele não era corrupto Não havia nada que pudesse acusar a Daniel Não tinha joguinho, não tinha, entendeu? Não tinha comissão, não tinha nada Ele era um cara limpo, íntegro, fiel Isto é, ele era fiel ao imperador Ele era fiel à função que desempenhava Ele era fiel a seu Deus Ah, querido, ah, minha querida Se eu e você tivermos esses dois elementos Na nossa vida Pode se preparar que portas vão se abrir Pode se preparar que você vai conquistar vitórias Um espírito excelente Cara chato, murmurador, crítico Briga com todo mundo, fala mal de todo mundo Não é amigo de ninguém Ele tinha um espírito excelente Misericordioso Sabia contornar as questões Sabia deixar de lado aquilo que não era importante Sabia ser amigo Sabia ser um cara legal Um cara bacana Um cara amigo de com quem ele trabalhava Com quem ele convivia Agradável Agradável Você atrai ou você repele Como é que é teu espírito? Como é que é teu jeito de ser? Você atrai ou você repele? Se você está reclamando Que ninguém te dá atenção Que ninguém quer estar com você Olhe para dentro de você Verifique o seu comportamento Se não tem que mudar alguma coisa Porque eu e você Nós Sempre temos que melhorar alguma coisa E outra Rapaz, esse mundo está cheio de traíra Está cheio de gente que puxa o tapete Está cheio de gente Que alguém estendeu a mão para ele Na hora que ele conquista uma posiçãozinha Ele vai lá e derruba Ele vai lá e é infiel Ele vai lá e trai Meu querido Eu conheço o fim dessa gente Eu conheço o fim dessa gente Para onde eles vão Então, meu queridão Minha querida Vamos aprender com Daniel Um espírito excelente Alguém cujas suas qualidades Cujas suas virtudes Superam seus defeitos E um camarada fiel Que Deus possa te abençoar Que essas marcas Que esses elementos Possam compor a sua vida Para que você possa ter Uma vida vitoriosa Saiba que Deus te ama Saiba Que você pode mudar essa situação Com as suas atitudes E com a ajuda de Deus Você pode mudar completamente Completamente a sua história Creia Deus abençoe você Tua casa Tua família Tua vida Em nome de Jesus Deus abençoe você Legenda Adriana Zanotto